Te louvarei, te bendirei, continuamente Teu é o poder, teu é o domínio Tua é a glória Tu que me fazes vitorioso Mais do que vencedor Tua palavra não passará Grande é o Senhor Tu que vais diante de mim Endireitando caminhos tortos Tu que quebras as portas de bronze E despedaça os ferrolhos de ferro O Senhor quebra os grilhões O Senhor liberta os corações Derramada está Sua unção Sobre nós Fluindo está O Espírito Santo entre nós Te louvarei, te bendirei, continuamente Teu é o poder, teu é o domínio Tua é a glória Tua é a glória Tu que me fazes vitorioso Mais do que vencedor Tua palavra Tua palavra não passará Tua palavra não passará Grande é o Senhor Tu que vais diante de mim Endireitando caminhos tortos Tu que quebras as portas de bronze E despedaça os ferrolhos de ferro O Senhor quebra os trilhões O Senhor liberta os corações Derramada está sua unção Sobre nós Sobre nós Fluindo está O Espírito Santo entre nós O Senhor quebra os trilhões O Senhor liberta os corações Derramada está sua unção Sobre nós Fluindo está O Espírito Santo entre nós O Espírito Santo entre nós